Uma pequena bomba explodiu nesta quinta-feira nos arredores da Embaixada dos Estados Unidos em Pequim, mas só feriu o autor do ataque. Testemunhas afirmaram que o indivíduo ficou ferido ao manipular a bomba, mas ainda não está claro se ele tentou atacar a Embaixada ou machucar a si mesmo. A polícia anunciou que o autor é um homem de 26 anos da região da Mongólia interior, que ficou ferido em uma das mãos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Chinês, foi um caso individual de segurança pública. A polícia chinesa isolou a entrada leste da Embaixada. Esta é a área de entrada para procedimentos de visto, por isso é geralmente muito movimentada.